Olá, meu nome é Mário Braly, eu sou um dos seus construtores do Itálix e a minha ideia neste momento é trazer para si algumas palavras e alguns conhecimentos a respeito do comportamento humano e como nós podemos utilizar nesse momento de uma forma melhor, mais produtiva e mais eficaz. É óbvio, é um momento que não é comum, ele é um momento que a gente não tem comparações no mercado e obviamente em função disso nós não conseguimos trabalhar com similaridade nesse comportamento. Mas cabe a todos nós tentarmos entender o que podemos fazer para melhorar essa condição social em que nós nos encontramos nesse momento, quando as pessoas têm empregos, as pessoas estão se adaptando a um modelo de trabalho diferente, as pessoas estão se readaptando a estar em casa o dia inteiro de forma obrigatória e não de forma por decisão própria. Então, você fazer home office é uma coisa, você fazer home office, sair de casa é outra coisa. Outros de nós, nesse momento, podem estar nos escritórios, fazendo a sua parte dentro dos escritórios para que os outros possam trabalhar remotamente. Então, esse é um momento muito complicado. É onde que entra o comportamento humano nesse momento? Óbvio, nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com momentos de crise. O comportamento humano é extremamente importante nesse momento. Conhecer com quem trabalhamos é uma atividade muito difícil nesse momento. E usá-lo da melhor forma torna-se ainda mais difícil. E como resolver isso? Passando uma informação para essas pessoas de uma forma clara e direta. Ou seja, elucidando para essas pessoas os seus perfis comportamentais, para que elas possam, entendendo a si mesmo, colaborar com a empresa e com si próprio nesse momento difícil. Como seria isso? Imagine que nós estamos falando de pessoas com perfis diferentes. Perfis dominantes, perfis influentes, perfis conformes, perfis estáveis. E o que seria isso? O que diferenciaria isso com esse momento que nós estamos passando? Por exemplo, nós pegamos um indivíduo que é um indivíduo dominante, o característico de preponderância. Não que ele não tenha os outros fatores, mas que ele preponderantemente seja um indivíduo dominante. Esse indivíduo, ele poderá ser aproveitado de que forma? Quem é esse? Quem é esse indivíduo? Ele é dominante por quê? Porque ele é objetivo, ele é direto, ele é determinado, ele é resoluto, ele é focado em tarefa. Ele é um indivíduo que pode ter dificuldade nesse momento se ele não tiver tarefa para fazer, se não tiver determinação naquilo que ele for fazer em termos de tarefa. Então, como posso aproveitar esse indivíduo da melhor forma? Dando tarefas, cobrando resultados, passando para ele os objetivos concretos, dando para ele liberdade de ação, aproveitando o melhor que ele tem, dando atividades onde ele possa se propor a fazer coisas novas, se propor a inovar, se propor a criar, decidir, tomar decisões, participar de processos decisivos. E essa pessoa talvez motive-se a um trabalho, mesmo nessas situações, de forma melhor. Vamos imaginar um influente nesse momento. O indivíduo influente, ele é o quê? Mais comunicativo, ele precisa de interação social, ele precisa de gente, ele precisa de trocar ideias, ele precisa de falar, ele precisa de interabilidade, ele é sinestésico em geral. Mas como é que eu posso fazer com esse indivíduo? O que eu posso fazer para tirar desse indivíduo melhor? Bom, abrir, conversar com ele por vídeo, dar a ele condições de conversar com outras pessoas, fomentar a interabilidade dele, fomentar a sociabilização para esse indivíduo? E se a gente pensa no indivíduo conforme? Opa, beleza, eu posso usar esse indivíduo nesse momento, se eu tiver que estudar um novo processo, se eu tiver que escrever um novo procedimento, se eu tiver que fazer uma nova análise de um processo já existente, adaptá-lo de uma forma melhor para o que a gente tem para fazer? E o estável? Como é que a gente poderia aproveitar um indivíduo estável? A melhor forma possível de aproveitar um indivíduo estável é dar a ele uma condição tranquila para que ele possa se desenvolver. É o indivíduo que vai ouvir as outras pessoas. Ele pode, num momento desse, por exemplo, numa empresa que for necessário, fazer um trabalho de ombudsman, um trabalho de dar conselhos, um trabalho de ouvidoria. Em diversas coisas a gente pode encontrar nos comportamentos das pessoas, mas é muito importante que a gente esteja focado nesse assunto, nesse momento. E não é somente com a prestação de serviços de consultorias que a gente vai conseguir isso, mas com essa parceria com essas pessoas. Na parceria também com serviços externos. Utilizando empresas que são mais capacitadas nesse conhecimento. Utilizando ferramentas como hoje você já possui o Itália de Pro, onde você tem conhecimento direto, imediato do comportamento do seu funcionário. O comportamento humano, neste momento, é uma ferramenta muito forte para vencer essa barreira de isolamento. Nós temos que manter o nosso ser humano, o nosso capital humano, motivado, para poder extrair dele o melhor que ele possui, na melhor eficácia, na melhor eficiência, mas nunca deixá-lo só. A comunicação, neste momento, é fundamental. Estar com essa pessoa, seja de forma audível apenas, por um telefonema, seja de forma visual, através de uma conferência, seja de qual forma for. Analise o comportamento dessa pessoa, analise como ela está respondendo a este momento. O uso das ferramentas que você já possui. O disco é uma plataforma muito interessante nesse momento. Por exemplo, você pode se utilizar nesse momento de relatórios de relacionamento, para você saber como essas pessoas se relacionam, como elas são capazes de se relacionar à distância. Um relatório executivo, um relatório de performance, vários tipos de relatórios ensinam que você pode fazer no disco, fazer, por exemplo, um cargo onde você possa criar um momento de um cargo de trabalho off-site, um trabalho em home office. Comparar essas pessoas com esse cargo que você criou agora, já imaginando que esse cargo tenha sido feito para trabalhar em casa. Existem diversas coisas que você pode fazer nesse momento de comportamento. Só não deixe de fazer. Esse momento é crucial. E conte com a gente, conte com a nossa colaboração. Uma empresa que é especializada em comportamento, uma empresa que é parceira, uma empresa que está ao seu lado, com consultores que estão dispostos a te responder, com pessoas da área comercial que podem te dar alternativas para esse momento. Não se sinta isolado podendo estar com uma empresa ao seu lado. Muito obrigado pela sua atenção. Espero poder contribuir mais ainda neste momento, assim como todos nós deitados. Muito obrigado.